Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais um jogão de graça pra vocês jogarem no Playstation 4 e Playstation 5. É por tempo limitado, mas é o jogo completo e é um jogo muito bom. E notícia gamer, claro, pra deixar vocês atualizados. Então antes de começar, já clica aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve-se caso você é novo, são vídeos novos todos os dias. Não esqueça de ativar o sino, senão o YouTube não manda os vídeos pra vocês, coloca todas. O meu site está aqui embaixo na descrição, que vem dos jogos PS3, PS4 e PS5 com preço muito bom. Tem consoles, controles, headsets, contato no WhatsApp pra você tirar dúvidas em relação a algum produto. E a SN Games com cartões pré-pagos da Playstation, Xbox e Nintendo também aqui embaixo na descrição. Bom galera, vamos começar logo falando desse jogo grátis pra vocês jogarem no Playstation 4 e Playstation 5. Se trata do jogo completo, mas é por tempo limitado. Vocês vão poder jogar por 4 dias, a partir de amanhã, dia 15 até o dia 19. Ou seja, amanhã, quinta-feira até segunda-feira vocês vão poder jogar esse jogo. Se vocês pegarem pra jogar, dá até pra zerar. É o jogo For Honor. Sim, esse jogão de graça pra vocês. E quem quiser, nesse período, como vocês estão vendo na publicação, comprar o jogo, se gostar, ele vai estar com 85% de desconto, tá? Pelo site da Ubisoft, vocês podem ver os detalhes aí e tudo mais. Então o jogo, galera, libera amanhã pra vocês já baixar. E falando desse jogo, galera, encare o caos da guerra e escolha sua facção. Jogue com um cavaleiro destemido ou um viking brutal ou um samurai letal. Vocês vão estar vivenciando a emocionante história da campanha sozinho ou em coop e lutando em modos multiplayer PVP brutais. E agora conta com servidores dedicados. Vocês vão ter a opção de escolher uma facção empunhando sua espada e lutando com seus aliados para sobreviver num inovador PVP de combate corpo a corpo. Aproveitando uma experiência que é evoluída nesse jogo com 12 heróis básicos, 18 mapas, novos modos PVP e classificatório. Milhares de itens de equipamento e muito mais desde o lançamento. Os servidores dedicados vão oferecer a vocês uma experiência instável e continua na sua luta para contar vitória para a sua facção. Vocês vão ter a opção de ganhar recompensas no jogo e ir aprendendo a arte do combate com o novo modo de treino que leva você ao aprendiz, ao mestre. Nesse jogo também conta com a personalização de seus heróis com milhares de diferentes armas, emblemas e mais. For Honor jogão para vocês jogarem por tempo limitado no PS4 e PS5. Muita gente fala que é limitado. Mano, então não baixa. O jogo está de graça. É jogo bom. Se você jogar do dia 15 ao dia 19, você vai ter um tempo da hora para jogar e tudo mais. É limitado, beleza? E galera, The Last of Us Part 2 no PS4 e PS5, graças a Deus, sofreu alteração. O jogo custava R$ 300,00 e agora está por R$ 200,00 e agora parece que é preço definido. Eu espero que o mesmo que aconteceu com The Last of Us Part 2 aconteça com outros jogos exclusivos do PlayStation. Igual Ghost of Tsushima, jogos que ainda são caros. Eu espero mesmo que isso aconteça. Então The Last of Us Part 2 já é por R$ 200,00 e já foi atualizado na própria PS Store. Para quem estava interessado em comprar, fica a dica para vocês. E ainda vale ressaltar que no meu site ele ainda é mais barato ainda que esse preço que teve a redução que a Sony fez no PlayStation direto pela PS Store. Tá certo? Então está aí a dica para vocês, para quem está interessado no game. E outra coisa galera, Call of Duty Black Ops Cold War vai receber pacote de alta resolução no PlayStation 5. O jogo faz sucesso, tanto quanto vão fazer uma atualização, trazer uma atualização para o jogo, melhorando o jogo, o desempenho no PlayStation 5. A temporada 4 de Call of Duty Cold War começa no dia 15 de julho, amanhã. Todos os detalhes foram divulgados. Agora temos mais informações adicionais para os jogadores de PS5, olha só. No PlayStation 5, os jogadores serão solicitados a baixar novos pacotes de textura de alta resolução no início da temporada 4, para a melhor experiência visual daqui para frente. Eles não serão mais instalados por padrão no PlayStation 5 e precisarão ser baixados manualmente para o Multiplayer Zombies e Dead Ops Arcade 3. Se você pular o download na inicialização, esses pacotes estarão disponíveis para download posterior através da loja in-game. Eu acredito, como é um pack de textura para o PlayStation 5, obviamente o arquivo vai ficar bem maior. E todo mundo sabe que esse jogo é um dos jogos maiores e que mais ocupa espaço de armazenamento no console. E colocando nesse pacote, com certeza vai ficar pesado. E juntamente com essa nova atualização, o HD que aguente, né? Basicamente isso. E vocês aí, que tem PS5, vai baixar ou vai deixar quieto e jogar normal para não ficar ocupando muito espaço? Eu obviamente vou baixar e qual jogo é o único jogo, na verdade, que eu jogo online, é óbvio que eu vou baixar para ver como é que vai ser a resolução. Outra informação, galera, a EA confirma crossplay e transferência de saves em Battlefield 2042. Dúvidas que muitos têm, agora foi revelado. Além do progresso, qualquer compra feita no jogo estará disponível em todas as plataformas. A DICE revelou isso hoje, dia 14, quarta-feira, que o Battlefield terá transferência de saves e compras entre todas essas plataformas que ele está incluso. Por exemplo, caso você compre algum item no Playstation, não será necessário adquirir novamente no Xbox ou no PC. O estúdio também divulgou detalhes sobre o crossplay do game. Vai ter crossplay também. O recurso estará disponível entre jogadores de PS5, Xbox Series e PC. Separando os players de PS4 e Xbox One. Outra dúvida que muitos tinham. O crossplay vai funcionar entre PS4 e Xbox One. Velha geração, somente com velha geração. Nova geração com nova geração. Ou seja, você vai jogar no PS5, você vai jogar com gente dos Xbox Series e PC. Você vai jogar no PS4, somente com gente do Xbox One. Entendeu? Então, isso vai funcionar dessa forma. Portanto, o crossplay não estará acessível entre gerações. Não ficou claro se a funcionalidade ficará pronta para o lançamento do game. Um teste técnico está programado para o fim do inverno. Servirá para avaliações. Ou seja, vai ter o crossplay, mas a gente não sabe se vai vir de logo de lançamento. Informações de Battlefield 2042. Esse jogo está bem complexo, né, cara? Ele está bem separado. Nova geração com a antiga. Então, é óbvio que eles não vão misturar a antiga com a nova. Pelo que a gente vem trazendo de informação de BF, é bem isso que vai acontecer, né? Outra coisa. Outra informação, essa aqui eu vou passar para vocês que eu achei bem interessante. Agora, você pode jogar Orioles Zero Dawn no Nintendo Switch. Exatamente isso. Por conta, graças a um Nintendo Switch modificado. Olha só como é que funciona e eu vou mostrar para vocês. Orioles Zero Dawn foi lançado exclusivamente para o Playstation 4. O mundo sabe. E por alguns anos o jogo também chegou. Logo após no PC, via Steam e na Epic Games Store. Mas agora também é possível jogar ele no Nintendo Switch. Mas como? Um usuário no Red chamado Snow Lader, acho que é assim que fala, possui o Nintendo Switch modificado. Na qual foi instalado o Lineage Oz no console da Nintendo. Com isso também foi possível instalar o Remote Play do PS4. E por fim, basta ter uma boa internet e transmitir o Orioles Zero Dawn do PS4 para o Nintendo Switch e pronto. Você já pode jogar o Zero Dawn, o Horizon, no Switch, como vocês estão vendo no vídeo. Criatividade foi as alturas. Claro também que o Switch dele é desbloqueado, modificado. Então ele colocou o Remote Play e com isso ele conseguiu transmitir o PS4 para o Switch. Muito legal, cara. O cara tem o PS4, quer jogar o Horizon. Ele deita na cama, pega o Switch. O Switch é muito bom. E joga, cara. Fenomenal. O legal é que o jogo corresponde perfeitamente aos comandos do Joyce Combs. É certo dizer que o Remote Play tem suporte para o controle do Switch até. Vale lembrar que caso você tenha um Nintendo Switch, fazer isso não é recomendado. Enfim, porque é um mod, né? Não é recomendado, mas quem quiser, fica a critério de cada um. Beleza? O vídeo foi esse. Trazendo essas notícias e jogão grátis para vocês. Muito obrigado por não ter assistido. Comenta aí até o próximo vídeo, galera. Valeu, falou e fui. Fui.